E aí, eu sou o Salvador Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no podcast de hoje vamos falar sobre a quarta edição da obra Direito Religioso, questões práticas e teóricas, do Tiago Vieira e Jean Regina. Em épocas de tantas controvérsias sobre o que a Igreja tem ou não liberdade de fazer, sobre o que o cristão pode ou não afirmar e defender a respeito da sua fé no ambiente público e mesmo em sua própria Igreja, esse assunto ganha uma importância cada vez maior. É algo extremamente necessário de ser conhecido pelos cristãos de maneira geral, mas principalmente aqueles que costumam pregar o Evangelho publicamente. Com a popularização das pregações transmitidas pela internet, está cada dia mais necessário saber quais os limites e liberdades do nosso discurso que se tornará público para centenas ou mesmo milhares de pessoas, muitas delas que discordam veementemente da fé cristã. Então, o que podemos falar? O que precisamos tomar cuidado? Como Davi Charles Gomes comenta, há muito tempo as igrejas enfrentam uma lacuna em material de consulta especializado nas questões jurídicas que constituem seus desafios. Direito religioso preenche essa lacuna de forma clara e objetiva e lógica. É altamente recomendado tanto para líderes eclesiásticos, quanto para todos os que se preocupam com a liberdade religiosa em terras brasileiras. E quem vai conversar com a gente sobre esse livro e seus ensinos são justamente os autores Tiago e Jean, dois especialistas em direito religioso. Tiago e Jean, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast da Editora Vida Nova. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado, Saor, muito obrigado à Vida Nova por essa oportunidade e também os agradecimentos a todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, porque afinal de contas é para vocês que nós trabalhamos e que nós estamos nessa Lídia aí há quase 20 anos. Saor, é uma alegria falar contigo novamente, estarmos aí falando sobre mais uma edição do nosso querido direito religioso, também uma saudação a toda a turma da Vida Nova, nossa casa querida e a todos que acompanham tanto o nosso trabalho quanto o trabalho dessa editora maravilhosa que tem abençoado tanto o Brasil. Uma alegria estarmos juntos. Legal, pessoal, alegria nossa. E antes da gente entrar propriamente no assunto do livro, vale a pena vocês falarem um pouco mais desse trabalho de vocês, trabalho que vocês têm feito aí há tantos anos e também trabalhado para produzir esse livro que já está aqui na quarta edição para a gente. Como é que é esse trabalho de vocês? Onde vocês atuam mais? Digam aí um pouquinho para a gente. Então, nós começamos a advogar em 2004 e nosso primeiro cliente foi uma igreja, foi a Igreja Batista, a igreja que eu congrego, que precisava resolver umas questões referentes à escritura, à documentação do imóvel e também ao IPTU. E dali em diante, muitas igrejas se somaram, então nós fomos, né, Jean, meio que jogados para o direito religioso e uma, duas, dez, cinquenta igrejas e percebemos a necessidade de literatura sobre o tema, muito escassa, sobre apenas alguns pontos. Então, a partir de 2008, eu comecei a escrever um rascunho, aí passava para o Jean, o Jean olhava, escrevia alguma coisa e, aos poucos, nós fomos escrevendo, o que levou dez anos até que, então, publicamos a primeira edição, ainda na editora Concórdia, lá em 2018. Foram dez anos escrevendo a obra que, hoje, vocês têm na mão. E, claro, a segunda edição, a terceira edição, a quarta edição tem muitos acréscimos, então, nós podemos dizer que a gente começou a escrever em 2008 e não terminamos ainda. Então, nós estamos em 2023, nós temos 15 anos de escrita para chegar nessa quarta edição, não é, Jean? E uma coisa também interessante, Salva, foi que uma das coisas que nos levou a começar esse trabalho com direito religioso, como o Tiago falou, por um lado, eram questões práticas da igreja que precisavam de uma atenção e, até aí, qualquer advogado habilitado que conhecesse ou direito civil ou tributário poderia dar conta, né? Mas, naquele ano, especificamente, 2003, quando nós nos formamos, 2004, ali, quando começamos a advogar, estava acontecendo uma grande mudança na legislação brasileira, porque estava o novo Código Civil, né? Depois de quase 100 anos do Código Civil anterior, aquele novo Código Civil estava vindo e trouxe muitas mudanças, houve uma grande confusão, porque a lei específica não trazia uma pessoa jurídica específica para a igreja, não existia figura do templo de qualquer culto, que é como diz a Constituição, no ambiente civil. Aí, durante o ano de 2003 todo, houve muita discussão política, até que colocou-se, então, a organização religiosa. E, naquele ano, teve muita discussão sobre adequar estatutos ao novo Código Civil ou não. Foi naquele momento, Saur, que tanto líderes religiosos quanto operadores do direito começaram a lembrar que a igreja também tinha relações jurídicas fora dela. Ela também tinha interação jurídica com o Estado, com a sociedade, e isso tinha ficado adormecido por muito tempo. Então, não foi um estalo de uma hora para outra, mas foi algo que gerou um despertamento. E, a partir desse despertamento, a nossa prática, e, a partir da prática, a necessidade de mais subsídios teóricos. Foi isso que levou a gente a começar a escrever. Então, foi a vida prática, o cuidado com as igrejas, essa escala que o Thiago falou, que começou com a Igreja Batista Filadélfia de Canoas, um abraço para o querido pastor Gilberto, grande incentivador e visionário, foi o homem que nos contratou dois meninos para começar a trabalhar. Hoje, nós servimos mais de 4 mil igrejas no país inteiro. E, ainda, eu vou dizer, temos as duas mãos cheias de trabalho e ainda tem muito trabalho pela frente. Olha só, muito bom, muito bom. Então, as coisas, o rumo dos acontecimentos levaram você, levou vocês para se focar nesse ramo do direito religioso. A princípio, então, vocês não tinham tanto essa ideia de ir para essa área? Que área vocês pensavam assim, só por curiosidade? Não, eu vou te dizer, a gente começou a trabalhar, desde o início também, com um outro ramo que é bem conhecido, que é o direito empresarial. E atuamos até hoje. O escritório ainda tem uma vocação para atender o empreendedor. O pai do Thiago era um empreendedor, era um empresário. A gente sempre teve essa veia também, porque o empresário, ele é uma pessoa que gera soluções e que gera riqueza. E esse processo de gerar riqueza, de exercer dons e negociar talentos, me lembra, me remete a uma certa parábola que tem muito a ver também com amar, servir e cuidar. E isso sempre trouxe para a gente essa visão. Tanto é, Saor, que a gente tem no nosso trabalho uma pegada aqui muito forte com um empreendedor cristão, que é o cara que quer transpor para a sua empresa os valores do reino que ele pratica como pessoa. E que na nossa cultura brasileira isso não tem muita aderência. Ou seja, tem também um grande campo, um grande espaço de atuação dentro dessa perspectiva. Mas aí a gente começou com o direito empresarial, tivemos uma grande experiência com o direito público também. Tiago foi procurador de Câmara de Vereadores. Deu um trauma no rapaz. Foi um processo pesado, difícil, um trabalho complicado. Direito público, especialmente administrativo, muito complicado. Mas deu para a gente toda a cancha para depois nós podermos atuar no direito religioso, que é uma fusão nas duas grandes áreas da árvore do direito, que é direito público e privado. Ela fala sobre constitucional tributário, ela também fala sobre direito civil, enfim. Então, aí a gente olha para trás e vê a mão de Deus na construção da carreira para que a gente pudesse chegar hoje onde nós estamos. Que legal, muito interessante a história de vocês. Inclusive, eu acho que boa, uma parte considerável daqueles que vão nos assistir aqui nesse podcast, também são pessoas, são jovens aí que estão na área do direito, ainda não se decidiram por uma especialização, e ouvem vocês como exemplos a serem seguidos ou como um caminho a ser considerado. E que conselhos vocês dariam para pessoas nessa situação? Antes da gente entrar propriamente no assunto do livro, eu acho que seria legal o conselho para essas pessoas. Então, eu, diferente do Jean, quando fiz a faculdade, eu sempre quis ser advogado, né? Então, eu entrei no direito para ser advogado e eu gostava muito... Ele me convenceu na faculdade depois a virar de criança. E eu gostava muito do direito tributário, do direito empresarial, e não gostava do direito do trabalho, enfim. Eu gostava muito das ciências propedeuticas também. Então, para quem está começando, você precisa, primeiro, focar o que você gostaria de ser com o direito. O direito tem um leque muito grande. O passo, o importante é que, com o direito religioso, ele é uma ferramenta para qualquer área que você escolher. Ele é importante para qualquer área. lembrando que a teologia, que a filosofia, elas são fundamentos, elas são o framework de todo o direito brasileiro, de todo o direito ocidental. Então, quando você estuda direito religioso, isso vai ser útil para a tua carreira e também para outras áreas do direito. Para o direito civil, para o direito constitucional, para o direito penal. Então, o direito religioso, ele é interessante porque ele é um direito estruturante. A liberdade religiosa estruturante da democracia. Então, o conselho que eu dou é para você que está iniciando e, principalmente, você que é cristão, que é evangélico, estude o direito religioso, porque ele vai ser importante para qualquer das carreiras que você pretenda seguir. E se você quer ser juiz de direito, se você quer ser promotor de justiça ou advogado, não desista por causa dos percalços. Não desista. Nós precisamos de pessoas que sejam vocacionadas e que não seja tapa-furo. Ou seja, aquele cara que está sendo advogado porque está tentando fazer um concurso, enquanto não passa no concurso, é um advogado. Não advogue. Não advogue. Faça outra coisa. E você quer ser juiz, insista, insista e insista. Você quer ser advogado, insista. Por mais que a advocacia seja complicada, que a advocacia demore. Mas, veja, a advocacia vai começar a dar frutos a partir de cinco anos. Você, provavelmente, vai precisar de cinco anos para passar no concurso. Porque tem os três anos obrigatórios que você tem que ter ali de advocacia ou de escola da magistratura, enfim. Existe um tempo ali. Você não pode mais sair da faculdade e passar no concurso, como era na nossa época. Então, você vai ter que ter um tempo. E nesse tempo, não vá advogar nesse tempo. Estude, te prepare. Foque para ser juiz. Foque para ser advogado. Foque para ser o que você quer ser. Porque a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa ser excelente no que a gente está fazendo. E a advocacia hoje está mal vista porque tem pessoas que estão advogando que não querem ser advogados. Então, por favor, saia, caia fora. Estude o que você quer. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bom. Isso aí que você falou da advocacia estar mal vista por causa de pessoas que estão fazendo sem serem vocacionados ou terem um real interesse nisso. Isso me lembra um pouquinho aqui, a gente está falando de direito religioso, da conexão com a visão religiosa. Muitos pastores, o pastoreio sendo mal visto porque temos, infelizmente, muitas pessoas pastoreando sem ter a mínima vocação para isso, o interesse, o desejo de servir ao Senhor dessa forma. Estão ali porque não conseguiram em uma outra área ou porque acham que é uma vida fácil. E esses caminhos são muito ruins. Quando as pessoas olham para o trabalho, não por um lado de vocação, mas simplesmente pelo lado financeiro ou por um lado que seja de... Ah, vai esse mesmo. Isso é uma coisa interessante aí também do que vocês falaram. E vamos entrar aqui, então, no assunto do livro. Esse aqui, com certeza, é o interesse que o pessoal tem maior aqui porque esse é um livro muito interessante. Eu mesmo que estou aqui pastoreando uma igreja recém-plantada, já estou querendo me aprofundar mais nele porque, hoje em dia, mais do que há um tempo atrás, pelo menos ao que eu tenho visto, essas pautas do direito religioso têm se tornado mais importantes e comuns no dia a dia. Se você não sabe sobre elas, parece que você pode se perder aí no emaranhado de questões sérias. Então, falando sobre o livro, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é dessa questão de termos a quarta edição. Por que quatro edições? Já o primeiro livro vocês falaram aí, acho que foi de 2018, não é isso? Exatamente. Por que tantas edições, então, nesse período aí? É uma coisa interessante para saber. Isso é uma pergunta justa, né? Até para o pessoal falar assim, pô, esses caras todo dia agora têm edição nova. Pegadinha é essa, né? E, óbvio, nós estamos numa casa editorial que edita eminentemente obras teológicas. Então, as pessoas não esperam edições novas dos livros, né? Ao máximo, reimpressões dos livros. A não ser que tenha tido uma mudança tão substancial na visão do teólogo para ter uma edição nova. Agora, no direito, a coisa muda, porque nós estamos operando com uma ciência viva e uma ciência que não é eterna, é uma ciência para este tempo. E, neste tempo, as coisas mudam e mudam muito rápido, né? No Brasil, nós temos uma velocidade de edição de normas muito acelerada. Nós temos, para vocês terem uma ideia, né? A Constituição americana, que foi lá de 1791, é isso, né, Tiago? A primeira emenda é de 1791, que é a emenda da liberdade religiosa, e a Constituição é de 1787. É isso aí. Então, 1787, a Constituição, né? E pouquíssimas emendas, né? A Constituição do Brasil atual foi promulgada em 88, tem mais de 116 emendas. 116 foi a emenda em 2022, que tratava da... nós vamos falar sobre isso depois, sobre a imunidade tributária dos tempos com aluguel, né? Que estavam com alugados. E agora, neste momento, por exemplo, nós temos uma emenda constitucional em discussão a respeito, também, da imunidade tributária religiosa. Ou seja, a dinâmica do direito no Brasil é muito acelerada. Logo, não é apenas a edição de novas leis, mas é a edição de coisas diametralmente opostas. Vou te dar um exemplo. Quando nós editamos a terceira edição, em 2020, tinha recém saído uma instrução normativa da Receita Federal, dizendo que as congregações, as igrejas pequenas, né, filiais de igrejas-sede, não precisavam ter CNPJ. Essa instituição normativa caiu agora em janeiro de 2023. Ou seja, uma mudança muito substancial, né? Houve uma mudança gigantesca na Previdência do Brasil. A reforma da Previdência afetou também a Previdência do ministro religioso. Ou seja, nós temos realmente situações muito profundas. E no direito, isso é muito corriqueiro. Você olha, por exemplo, cursos de direito constitucional. Todos os anos muda a edição, porque justamente muda a emenda constitucional, muda a lei, né? Cursos de direito civil, de direito penal, sempre está mudando a edição, porque está sempre mudando, evoluindo, né, como eles dizem, a ciência do direito nesse particular. Por isso, meus amigos, no direito não tem coisa perene e o conhecimento também vai se transformando. A gente tem que estudar toda hora? Bom, vamos repassar para vocês, vocês também vão ter que estudar mais. Legal. Então tem uma questão aí que é própria do direito, que já exige essa constante adaptação, desenvolvimento, né? E aí traz consequência aqui para o livro. E, resumidamente, quais pontos que nós vemos mais distintos dessa quarta edição para a última? Então, além dessa atualização legislativa, nós também temos um capítulo novo sobre discurso de ódio, que é um assunto que está na pauta, que está na ordem do dia, inclusive com alguns processos tramitando, alguns processos aí nacionais, que nós chamamos de Landmark Decision. Inclusive, nós estamos atuando neles e, enfim, esse é um tema que está nessa nova edição. Outro tema, que é um tema também de framework, que é a autonomia do direito religioso. Então, porque o direito religioso tem uma autonomia, nós conseguimos estudá-lo e ele ser uma lente, como o direito civil, como o direito tributário, como o direito público. Então, são lentes do direito. E o direito religioso, nós defendemos que ele possui uma autonomia, inclusive ele tem 12 dispositivos na Constituição e, como eu estava dizendo antes, ele é base de muita coisa. Se nós pensarmos, por exemplo, na coisa julgada, que é elementar do direito, que vem lá de Agostinho de Ipona, Roma locuta, causa finita, este, ou seja, Roma julgou, terminou o processo, terminou a causa, que gera segurança jurídica. Então, a coisa julgada é a segurança jurídica. Acabou o processo, não tem mais julgamento, não tem mais recurso. Isso vem do direito canônico, isso vem do direito religioso, isso nasce na igreja. Agostinho de Ipona, depois é melhor trabalhado com o decreto de Graciano, século XI. Tomás de Aquino trabalha na coisa julgada, no tratado das leis. Então, o direito religioso, realmente, ele é basilar. Então, por isso que ele é autônomo. E outras questões mais pitorescas do dia a dia da igreja, como o uso capião, acrescentamos o uso capião extrajudicial, a questão da imunidade tributária de igreja enquanto locatária, também o capítulo da Previdência, como o Jean falou, da aposentadoria do pastor, foi toda revista. Então, esses são pontos que estão na obra, que resultaram, pessoal, em 100, 100, não é 100 de nada, é de 100, 100 páginas a mais. Por quê? Porque a terceira edição, que está aqui em cima da minha cabeça, aqui em cima da minha cabeça, ela tem 520 páginas, e essa aqui tem 590. A 520 mais 100 é 620. Os 30 de diferença são de pareceres que nós simplesmente selecionamos e deletamos, e colocamos nota de rodapé. O parecer que estava aqui está nesse link, pegue na internet. Entendeu? Então, nós tiramos alguns pareceres, que deu mais ou menos 30 páginas, para a obra não ficar com 630 páginas, até porque daí encarece mais, fica mais caro para você. Então, está com 600 páginas, a 5ª edição provavelmente vai ter 650, porque vai subindo, não adianta, vai crescendo para a tristeza do Sérgio, que é o nosso diretor de marketing. Aí ele, poxa, mais 50 páginas, eu tenho que aumentar o preço. Eu disse, é meu amigo, é assim, tu está agora trabalhando com o direito. Então, é isso. Esses foram os temas aí. Também algumas revisões de conceitos, em razão da nossa pesquisa. Legal, muito bom. Então, você aí de casa que tinha dúvidas sobre por que mais uma edição, nesse curto período, já teve aí uma ótima resposta. E aí, aquela coisa, ainda que a essência se mantenha aqui, nós temos também muitos acréscimos importantes. Então, coisa boa para a gente desenvolver, aprender a aplicar na nossa vida, né? E isso é um ponto importante também para a gente falar. Para quem é esse livro? Quem deve conhecer e aplicar o que tem aqui? É só para, já que estamos falando aqui de direito religioso, é só para advogados terem uma perspectiva que vocês estão falando, é só para pastores, liderança de igreja, e para quem é. Beleza. Bom, esse livro foi pensado desde o início e propositalmente, se você pegar um livro de direito, um livro técnico, um manual de direito civil, de direito constitucional, ele vai estar com a sua bitola ajustada para aqueles que já foram, como nós chamamos, iniciados nessa ciência. Sim. Ou seja, aqueles que já entendem o vocabulário técnico, que já entendem que as palavras têm um sentido específico em cada ciência. Bom, isso aí é lugar comum. Teologia tem isso, todas as ciências têm isso. Existem expressões que são expressões técnicas. O que a gente buscou fazer? Eliminar ao máximo essa barreira para a aquisição do conhecimento. Ou seja, nós buscamos traduzir de uma maneira acessível para todos os interessados na religião como um fenômeno social. Ou seja, nas interações que o fenômeno religioso tem na sua vida interna e também nas suas dimensões externas, conseguir entender isso a partir da visão mais sistemática que nós buscamos trazer aqui. Ou seja, ele é um livro que busca ser um manual. Ele não é um livro profundo, ele não é um livro vertical, como é aquele que o Thiago está ali do outro lado, que é a Cidade Colaborativa Brasileira, também editado por Edições Vida Nova. Sim, inclusive temos podcast aqui, né? Temos podcast, vale a pena aí de repente colocar aí nas caixinhas aí de remissão para o pessoal olhar, né? Que é um livro vertical para falar sobre o Estado Laico. Aí nós aprofundamos. O direito religioso, não, ele se propõe a ser um manualzão. Ou seja, vamos falar de A a Z, mas vamos trazer fundamentos. Então ali você tem o fundamento da liberdade religiosa, fundamento da liberdade de crença, fundamento do porquê que o direito religioso deve ser considerado um ramo de direito, fundamento dos princípios principais de interpretação jurídica a partir da religião, fundamento agora também desse termo do discurso de ódio, que é importantíssimo porque é a grande discussão da década, né? E a partir disso vamos olhar tudo. Vamos olhar a igreja, vamos olhar o ministro religioso, vamos olhar a parte tributária, a parte trabalhista, a parte contratual, a parte constitucional, né? Aí você olha tudo. Então, por isso ele é interessante de você notar que ele é um livro abrangente. Ele é um livro pensado antes para o líder religioso e depois para o operador do direito, né? Hoje, a gente tem visto, Saur, por exemplo, nas nossas redes sociais, um aumento exponencial de gente do direito nos procurando, né? Cristãos de toda a ordem, pessoal que descobriu que dava para aliar os dois amores, né? Direito e a igreja, teologia, né? E tal, e tem descoberto as nossas obras, descoberto o nosso trabalho. Mas o coração sempre esteve na obra e na liderança da igreja, né? O mínimo que você precisa ter para entender de direito e teologia. Direito religioso é essa intersecção entre o direito e a teologia. Muito bom, muito bom. O Tiago está aí até aproveitando enquanto ouve o que ele gosta, manda um chimarrão. Chimarrão aí? Muito bom, muito bom. Então, aqui vocês fizeram de uma maneira realmente que eu, um cristão comum, né? Que não sou da área direito, consigo entender, consigo aproveitar. E os nossos ouvintes também podem aprender aí um pouco mais. E aí, a pergunta que pode vir à cabeça deles é mas qual é a importância? Ok, eu consigo acessar o livro, eu consigo entender o que está ali. Mas por que eu deveria fazer isso? Qual a importância de um cristão conhecer os seus direitos e deveres de um ponto de vista jurídico, mas também religioso? Se você não... Primeiro, né? Se você não conhecer os seus direitos, os seus deveres, você terá dificuldade de exercê-los. Então, isso é bem básico, assim. Você precisa conhecer o teu direito, o teu dever para exercê-lo de maneira que a tua dignidade seja preservada, que tu tenha uma vida melhor. A busca pela felicidade na cidade dos homens passa pelo exercício dos teus direitos. É o que nós chamamos de cidadania. Muita gente confunde cidadania com o direito de votar ou ser votado. Cidadania é o exercício dos teus direitos, o exercício das tuas liberdades. E hoje em dia nós estamos percebendo, eu estive no Rio de Janeiro semana retrasada, fiquei uma semana inteira lançando a edição, o Jean estava fora. Semana passada eu estive em Brasília, em um evento de liberdade religiosa, e nós percebemos pastores e líderes preocupados e com medo de falar, com medo de pregar o evangelho, com medo de falar a verdade. E de outra banda existem pessoas que estão falando por aí que realmente o pastor não pode falar. Eu participei de uma mesa em que estudiosos disseram que pastores não podem falar de pecado. E eu prontamente rebati. Não, nós moramos no Brasil, nós não moramos na França. Então prontamente eu trouxe os dispositivos constitucionais que permitem eu falar de pecado, eu falar de inferno, eu falar de coisas que num primeiro momento não soa bom, não soa bem aos ouvidos de quem está ali na plateia. Mas você, pastor, você líder, presbítero, você pessoa religiosa, não precisa ser um pastor, né? O id é para todos. Então você tem o direito de falar, de se expressar, de falar da verdade, e de pregar e de exercer a tua religiosidade, de exercer o cristianismo, também na escola, também no trabalho, também no espaço público. E muitas vezes nós temos medo. Eu tenho, também pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião, quem não conhece, entra lá, ibdr.org.br, muitas situações chegam até nós, chegam ao nosso grupo de estudo, de pessoas que têm seus filhos tolidos de orar na escola. Numa sexta-feira, por exemplo, orar o Pai Nosso, por obra, por iniciativa do Ministério Público. Então as pessoas pensam, o Ministério Público é o fiscal da lei. Então se o Ministério Público está dizendo, é verdade, eu não posso mais orar na escola. Se o Ministério Público está dizendo, eu não posso mais entrar com uma cruz, com uma cruz, com um crucifixo, ou com uma cruz aqui, na sala de aula. Eu não posso mais entrar com um boné, Jesus salva. Isso aconteceu na Bahia. Só Jesus salva. Aí foi taxado pelo governo baiano discurso de ódio. Não poderia ter uma camisa, uma placa, só Jesus salva. E se você não conhece os seus direitos, você aceita, porque afinal de contas é o governo. Afinal de contas é o Ministério Público. Ah, o governo pode ser partidário, pode ser esquerdista, socialista, taxista, mas o Ministério Público não. O Ministério Público é um cara concursado. Então ele está certo. Não, gente, ele não está certo. Na maioria das vezes, o Ministério Público no que trata religião está errado. Na maioria das vezes. E você precisa conhecer seu direito para dizer não, Ministério Público, que eu vou continuar orando, eu vou continuar fazendo isso. Claro, com urbanidade, com educação, sem descumprir ordem judicial, porque uma coisa é o Ministério Público, outra coisa é o juiz. Se o juiz disser numa sentença que você não pode orar, você só tem duas alternativas, ou três. A primeira, recorrer. A segunda, cumprir. A terceira, desobedecer. A questão do desobedecer é a última hipótese. Por quê? Porque existem advogados. Então você vai... Bom, antes de desobedecer, eu vou procurar um advogado, eu vou entrar com recurso, eu vou entrar com mandato de segurança, eu vou levar esse caso para outro juiz. Então, para você ter esse mínimo entendimento, compreensão, você precisa ter estudo, ter leitura. E o direito religioso, ele foi, como o Jean já disse, escrito para essas situações. Para que você não vai ser um expert em liberdade religiosa com o direito religioso. Não vai ser. Mas você vai ter um entendimento da moldura. Você vai conseguir enxergar a big picture. E você vai entender. Opa! Estão aqui usurpando o meu direito. Estão usurpando o meu direito, como diria lá Pierre Joseph Predin. Então, se estão usurpando a minha liberdade, eu vou procurar um advogado. Eu vou procurar os meus direitos. porque senão você não sabe, vai baixar a cabeça, vai aceitar. Essa é uma importância. E a outra é para que a sua igreja, para que a sua congregação esteja previamente protegida. Porque nós tratamos na obra também muitas questões de ordem prática da igreja. A igreja precisa ter acesso de cadeirante? Está escrito aí. Tem situação que não precisa. Veja, tem situação na igreja que não precisa acesso de cadeirante. Agora tem outra situação que precisa. que a pouco vem o cara lá da prefeitura e não tem que ter acesso de cadeirante em tudo. Espera aí. Só um pouquinho. Eu vou ler aqui o direito religioso. Página tal. Diz que tal coisa não precisa. Som. Isolamento acústico. Será que eu realmente preciso? Vou lá olhar no direito religioso. Aí vem um cara. Você está plantando igreja que é um pastor jovem. Olha só, Jean. A gente está falando jovem. Uma vez nós fomos jovens. Aí vem o cara e diz assim para ti. Pastor, é o seguinte. eu abusei sexualmente a minha filha, mas eu estou arrependido. Eu não vou mais fazer isso. O que você faz? Claro, tem a questão do pastoral, mas aí você denuncia ele para a polícia? É uma coisa grave. Sim. Então, você vai ter que olhar lá no direito religioso. Entende? Então, é uma obra que precisa estar no teu estante, pastor, para que aconteça uma questão dessa. Você abre ali e eu vou dizer para vocês, vai ter quase tudo, porque são 20 anos advogando para a igreja e todas as questões práticas envolvendo a igreja e a fé estão nesse livro. tá bom? Então, essa é a importância, você ter acesso fácil, porque, gente, tem pastor, líder, pessoa religiosa, sei lá quem, que vai no Google. Não. O Google não serve, ainda mais para o direito, porque o direito tem muitas ramificações, o direito não serve, o Google não serve para o direito. Nem o chat GPT. É o que eu ia perguntar. Muito menos. O chat GPT é péssimo, gente, para o direito, porque o chat GPT tem dois problemas. Primeiro, que a base dele é ultrapassada, é até 2021, até 2020, e outra, e ele pega coisa dos Estados Unidos, ele pega coisa de outras áreas do direito, que não tem nada a ver conosco. O Google ainda é melhor que o chat GPT nesse caso. Mas o Google também não dá. O Google é para ver data, é para ver situações assim. Então, a obra, ela vai te ajudar nesse sentido aí, de você ter um framework, de você ter uma moldura da realidade, e também de você ter acesso fácil às situações mais pitorescas que envolvem a igreja. Excelente. Pelo que você falou aqui, eu imagino utilidades para um pai que tem um filho ali na escola e quer saber até onde o filho pode ou não expressar a sua fé. eu vejo a importância para um jovem que está na universidade e também é um ambiente que hoje em dia tem se fechado muito para qualquer tipo de discurso religioso, para alguém que está trabalhando, para o pastor e para os líderes de igreja, então nem se fala, né? E até mesmo para o advogado que não é o especialista nessa área, mas quer ali ver um norte e também se especializar, isso é muito interessante. É como você falou, não é porque eu vou ler esse livro que eu vou me tornar um advogado e vou defender as minhas próprias causas diante disso, mas aqui eu vou saber se eu preciso acionar um advogado, recorrer ao advogado porque meu direito está sendo cortado ali de mim, né? E para o advogado ele vai ter uma referência bibliográfica, eu acho que tem umas 30 páginas, gente, se eu não me engano, só de referências. Então o advogado ou estudioso que quer se aprofundar está lá no sigilo confessional, digamos, sigilo, né? Do pastor. Sim. Eu quero me aprofundar, aí tem referência bibliográfica ali. Opa, eu me aprofundo nessa obra, naquela obra, então tem um mapa, tem muita gente que me pergunta, Tiago, eu preciso de referências, eu estou fazendo meu TCC, eu quero me aprofundar sobre tal tema. Compra a obra, porque lá na obra tu vai ter dezenas de páginas só de referência bibliográfica. Até um índice onosmático, muito legal no livro. Que é difícil ter, né, Jean, em obras. O índice onosmático, o que é isso, gente? É o índice por autor. Eu quero saber se você tem o autor lá, o Garcia Garcia, daí vai lá no G, Garcia Garcia, página tal, entendeu? Todas as situações. É um mapa. É como o C.S. Lewis chama teologia, né? O direito religioso é um mapa. É um mapa para você conseguir se aprofundar também. Nossa, muito legal. Muito, muito, muito bom. Muito interessante. E vocês falaram aí sobre questões onde nós vemos certos cuidados que o cristão tem que ter na hora de testemunhar e proclamar e proclamar a sua fé e ao mesmo tempo certas liberdades que ele precisa estar ciente que ele tem para fazer. Então, eu queria ver tudo isso aqui com vocês, mas a primeira pergunta que eu faria então é quais são aquelas coisas mais importantes se a gente pudesse resumir aqui em poucas palavras, poucas frases que um cristão precisa saber a respeito dos seus direitos e muitas vezes ele não sabe. Aquelas coisas que não são muito conhecimento comum. Eu acho que tem que ser algumas coisas que tem que ficar bem claras e que tem sido meio que objeto de pesquisa tanto do Tiago quanto do meu nos últimos anos que é se nós queremos falar sobre liberdade religiosa se a gente quer defender a liberdade religiosa bom, primeiro nós temos que entender um pouquinho do que é liberdade e do que é religião para que a gente possa então a gente sabe que é um valor porque faz parte de nós mas falta às vezes aquele distanciamento necessário para que a gente possa enxergar o quadro e aí ver o que eu estou protegendo então primeira palavra importante por exemplo você vê assim está aumentando o número de perseguição religiosa no mundo sim sempre houve perseguição perseguição é a regra porque a religião como ela é um fato tão importante na vida das pessoas também é um fator possível de dominação então se eu tiver uma religião dominando eu também posso ter um sistema político ligado a ela e dominar as pessoas isso existe desde que o mundo é mundo ou para nós cristãos claramente desde Gênesis 3 isso é uma realidade e outra larga na frente quem já tem uma visão de mundo ligada a revelação você consegue entender as coisas de uma maneira mais profunda então nessa perspectiva é interessante de você notar a necessidade que nós temos de compreender as coisas a partir também do seu liame temporal como é que eu tenho uma evolução de direitos ou de deveres dentro do dentro do tempo bom trazendo para dentro dos principais pontos que alguém tem que entender e que o livro traz o livro traz hoje uma noção de religião para o direito o que é religião para o direito para que então também possa entender o que é liberdade religiosa e aí você vai enxergar lá todo um estudo mostrando que para o direito a religião ela é um componente importantíssimo e que embora esse tema especificamente do que é o conceito de religião não está neste livro a liberdade religiosa ela vai ser a necessidade de eu defender a possibilidade de exercitar a minha fé de eu exercitar aquela a minha crença de eu ensinar de eu pregar de eu defender da apologética então aí vai o cara do caso do pai com o filho que está estudando e tal de eu dar assistência para as pessoas que estão segregadas seja por doença ou por estarem presas e eu também organizar a igreja e por mais que o direito religioso ele pega muito no lado da liberdade institucional que é a liberdade da igreja propriamente dito esse conjunto de valores fundamentais ele é muito importante de estar na cabeça das pessoas e diferenciar da liberdade de crer liberdade de crer é a liberdade de eu ter uma fé de eu manter a minha fé de eu trocar de fé de eu deixar a fé ou até de eu não ter fé nenhuma e por que isso é importante Saúl? isso é importante porque se eu tenho num país a liberdade de crer ou a liberdade de não crer eu tenho a liberdade de ter as minhas ideias próprias eu não estou sendo teólogo aqui teologicamente a gente tem visões muito diferentes de como é que as pessoas chegam a ter fé ou deixam de ter fé aqui eu estou falando do ponto de vista jurídico como é que a gente enxerga neste mundo o fenômeno religioso então neste mundo as pessoas elas têm fé elas podem deixar de ter fé elas aderem a uma fé elas mantêm a sua fé ou elas podem não ter fé nenhuma sempre do ponto de vista da liberdade da pessoa e isso é importante porque só isso garante um espaço democrático então aí tem uma outra dimensão da liberdade religiosa ela garante democracia ela garante o estado de direito porque se as pessoas não têm direito de crer como elas entendem que devem e não têm direito de exercitar a sua fé como elas entendem que devem elas não têm direito de pensar livremente sobre nada direito religioso também é um conformador do sistema total de liberdades fundamentais que confere o estado democrático de direito como um lugar onde a liberdade reina e as normas são o que governa e não as pessoas isso é muito profundo e importante para ficar como mensagem do livro também muito interessante mas para o final avisando aqui a quem está nos ouvindo para o pessoal também ficar interessado de continuar ouvindo aqui com a gente a conversa eu quero saber de vocês também quais são aquelas perguntas que vocês mais recebem do pode ou não pode que eu acho que em muitos sentidos o que vocês fazem se assemelham ao trabalho de um pastor pastor eu posso fazer isso posso não fazer então eu acho que seria legal a gente ver algo rápido assim também dessas perguntas mas enquanto isso mais algumas perguntas aqui relevantes para essa nossa caminhada o que são aquelas coisas que o cristão precisa estar mais ciente de que ele precisa tomar cuidado hoje em dia falando aqui de questões que talvez ele não saiba mas que isso sim ele tem que tomar cuidado de falar porque não é algo do direito dele vamos dizer tem algo nesse sentido quais são essas questões bom eu acho que tem duas duas divisões vamos começar pelo término da tua frase o que o cristão pode falar e o que ele não pode falar e aí entra a história o tal do discurso de ódio então é importante nós entendermos que a liberdade religiosa no Brasil e a liberdade de crença ela bebe de fontes teóricas europeias especialmente Portugal Espanha Itália Alemanha também um pouco dos Estados Unidos e indica isso indica que nós temos uma liberdade religiosa totalmente efetiva sob o ponto de vista da lei da constituição totalmente com plenitude como na França então nós temos direito de falar no espaço público de falar no espaço privado de nos expressarmos de vivermos conforme os nossos dogmas no Brasil o crente pode viver conforme os seus dogmas e viver inclui falar inclui a fala inclui a expressão e dentro disso está o pecado está questões que muitas vezes não agrada o ouvinte falar de pecado falar de inferno falar de morte não é uma fala que necessariamente agrada quem está ouvindo você vê os coaches por aí eles dificilmente falam isso eles até podem falar mas como eles querem agradar querem trazer pessoas para si eles falam uma outra faceta que também é importante a pessoa é importante você é importante etc mas isso não significa dizer que não existe a necessidade da pessoa de se arrepender da pessoa viver uma nova vida largar velhas práticas etc bom então você pode continuar falando sobre isso sobre a necessidade das pessoas largarem velhas práticas não tem problema nenhum sobre isso e aí o tal do discurso de ódio ele não é um limitador ele efetivamente não é um limitador para você fazer isso nós temos duas decisões do Supremo que deixam isso bem claro uma decisão que é conhecida como caso Elvanger a pessoa pode procurar aí eu vou dar o spell aqui é E-L-L-W-A-N-G-E-R Elvanger você pode colocar no Google aí vai vir essa decisão que diz o que é discriminação então o que você não pode fazer é discriminar alguém isso você não pode e falar de pecado falar que a prática é pecaminosa que o fulano vai para o inferno não é discriminar tá por dois motivos básicos primeiro porque não entra no caso Elvanger o caso Elvanger te dá três pressupostos básicos para uma fala um discurso oral escrito ser considerado discriminatório primeiro o teu discurso a tua fala ou o teu texto ele precisa trazer uma hierarquia entre pessoas tem que existir uma superioridade em abstrato vou dar um exemplo homens são melhores que mulheres por quê? porque são homens então aqui existe uma superioridade em abstrato tá bom é só isso a discriminação não é tem que ter um segundo passo então eu digo assim como homens são melhores que mulheres eu sou melhor que você Keila minha esposa eu estou acima de você eu sou melhor que você deu discriminação não deu tem que ter uma terceira etapa que é bom homens são melhores que mulheres eu sou melhor que a minha esposa logo a minha esposa tem que me servir de forma como uma escrava você tem que você não tem direito você tem que fazer tudo que eu quero ser o meu capacho isso é discriminação então você parte do abstrato para chegar no concreto no fato e lá no concreto você defende a eliminação a supressão de direitos fundamentais ou seja aquilo que eu falei lá no início a supressão da cidadania então porque os heterossexuais olha isso aqui é hipotético você não pode cortar isso aqui e dizer que eu estou fazendo essa defesa tá sim hipoteticamente uma pessoa uma pessoa que tem que ser presa ela diz o seguinte heterossexuais são melhores que homossexuais logo eu sou hétero eu sou melhor que você logo você não pode ter direitos ou logo você tem que apanhar isso é um discurso de óbito sim essa pessoa que faz isso tem que ser presa mesmo agora quando eu falo a prática homossexual é pecado por quê? porque a bíblia tem tais e tais versículos que dizem que é pecado então você tem que deixar essa prática porque eu quero que você vá pro céu qual é que é o discurso de ódio? não tem nenhuma das etapas do caso Elvanger e mais e mais tá a DO26 que criou o crime de homotransfobia ela excepciona a liberdade religiosa textualmente diz que as pessoas podem viver com viver ensinar e pregar conforme os seus dogmas a exceção é o discurso de ódio e ele diz o que é o discurso de ódio do STF é a discriminação e aí remete pro caso Elvanger então assim pastor você que é estudante você que é acadêmico você que é empregada doméstica que tá lá na casa do seu patrão você que é assessorista de elevador não importa você pode falar em qualquer lugar que a homossexualidade eu tô dando o exemplo da homossexualidade que é agora só o que se fala é o mais comum é o mais comum mas a homossexualidade é pecado é pecado porque desagrada a Deus mas eu quero que não tem nada a ver com direitos fundamentais com meus direitos nada inclusive se a gente for pra Romano 6 23 eu tô falando de pecado porque eu não quero que você morra eu quero que você tenha vida eterna entendeu então o discurso de ódio é quando o cara vai lá e diz ah porque você é adúltero você é ruim você é uma pessoa indigna uma pessoa inferior e por você porque você é adúltero você tem que mais é que morrer no discurso de ódio entendeu sim e por fim gente não existe hierarquia entre religiões desculpa opa é o contrário não existe hierarquia entre pessoas isso nunca pode existir você não pode defender hierarquia entre pessoas até por causa do imago date mas você pode defender hierarquia entre religiões é o oxigênio da religião a hierarquia se eu não tenho hierarquia de religião acabou a religião por quê? porque daí tudo é igual a religião acaba soma zero né zero é vazio vazio não existe então a minha religião necessariamente é melhor que a tua a igreja batista é melhor que a igreja luterana e é isso religião religião não é padaria não é padaria não tá vendendo o mesmo pãozinho com marca diferente a minha religião é melhor que a tua porque isso é o oxigênio da minha religião porque se eu não puder dizer que a igreja batista é melhor que a umbanda vai chegar o momento que a igreja batista vai deixar de existir porque ninguém vai querer ter a religião batista porque ninguém não existe mais identidade né não existe mais identidade acabou a identidade acabou a defesa acabou até porque até porque essa busca da hierarquia não é uma busca a minha é melhor do que a sua logo eu sou melhor do que você sim é uma busca da verdade a minha é melhor que a sua e eu quero que você venha pra mim pra você ir pro céu a minha eu estou buscando a verdade e eu encontrei a verdade ali então eu estou falando pra você da verdade que encontrei e que a minha é melhor eu posso dizer que a minha é melhor mas é nesse é nesse aspecto de não ser melhor de gerar uma competição entre as pessoas sim eu posso dizer que ela é melhor justamente nessa nessa perspectiva que eu estou buscando lá eu busquei a verdade encontrei a verdade escancarada na minha frente né Natanael né vem e vê eu estou inclusive pra quem é estudioso aí gosta de se aprofundar põe aí no Google no direito religioso a gente já fala isso tá mas quem quer se aprofundar põe no Google aí André Ramos Tavares André Ramos Tavares hierarquia entre religiões tá esse cara é ministro do TSE hoje e tem um artigo belíssimo sobre isso e vai ser lançada uma obra pela Almedina Almedina é aquela editora uma das editoras mais respeitadas aí do direito de Coimbra o nome da obra é Liberdade Religiosa Fundamentos Teóricos é do tal de Tiago Vieira nessa obra a gente também fala sobre hierarquia de religiões muito bom rapaz são coisas aqui que a gente poderia ficar um podcast inteiro e mais do que isso só nessas perguntas né só pra falar sobre esses pontos mas isso aqui a gente vai conseguir com certeza ter mais respostas aprofundamento pra quem tá aqui nos ouvindo ainda ficou com algumas dúvidas mais aprofundamento no livro na obra você vai ter essas informações com mais detalhes agora falamos aí sobre assuntos que levam sempre aquela ao receio do processo né eu acho que quando a gente fala de direito religioso isso é uma das preocupações que quem quer saber tá preocupado né poxa o que é que eu posso falar e fazer sem ser processado e aí as perguntas então são quais os riscos de processo assim que o cristão tem por viver e por viver a sua fé quem pode processar e por que motivos nós vivemos num ambiente nesse momento da geracional em que nós somos tanto sujeitos de direito quanto sujeitos de deveres então o que nós precisamos nos comportar de uma maneira a ninguém dar contra nós uma palavra ruim né nos portarmos como bons exemplos em tudo mas nós vivemos num ambiente onde os valores já não são mais refletidos de acordo com a herança que a civilização recebeu e isso se dá um nome até bonito hoje em dia né que é a sociedade plural ou seja não existe um bloco moral monolítico nem todos bebem da mesma fonte portanto e nós vivemos um processo de acelerado de deterioração da moralidade como um todo como sociedade né houve uma tem acontecido uma fragmentação muito grande dos valores uma oposição de grupos que são colocados de maneira antagônica uns contra os outros e dessa forma as coisas que antes eram senso comum cada vez mais não são né e isso e há quem diga que isso é evolução então é um é um grande é um grande problema com relação a processo judicial o que tem acontecido hoje especialmente com líderes religiosos tem sido essa essa desacomodação muito grande do que o Thiago estava falando antes sobre discurso de ódio ligado ao discurso religioso né e e isso acontece muitas vezes por uma um desconhecimento do judiciário a respeito da autonomia do direito religioso eu vou te dizer por exemplo uma pessoa fala faz uma fala a partir de um pressuposto religioso um discurso religioso só que o interlocutor ele está fora do ambiente religioso e ele entende aquilo como algo ofensivo quer pegar um exemplo um pastor fala que no contexto do lar a mulher deve ser submissa ao seu marido aí uma pessoa de fora diz veja eles estão esses fundamentalistas estão discriminando as mulheres dizendo que elas são inferiores e devem estar submissas ao marido e vão então pode ir lá e buscar o ministério público poderia entrar com uma ação civil pública contra a igreja ou o pastor ou seja lá o que for com relação a isso que é um exemplo prático que está acontecendo nesse momento Tiago me corrija se estiver errado mas eu acho que é na Bahia uma placa de igreja dizendo só Jesus salva uma placa de igreja dizendo só Jesus salva foi alvo de uma ação civil pública do ministério público dizendo que ela não pode colocar que só Jesus salva isso está acontecendo isso eram coisas que há 20 anos quando nós começamos a falar as pessoas riam da nossa cara dizendo isso jamais vai acontecer é eu citei esse exemplo antes vocês estão vocês estão enlouquecidos e hoje é realidade então não é só o tema específico que é muito complicado da sexualidade humana que gera esse tipo de situação né nesse campo da sexualidade inclusive existem há muito tempo já juristas que diziam que enquanto a homossexualidade fosse vista como pecado não haveria plenitude de liberdade né então esse é o esse é o ponto é tão tão complicado que nós chegamos né é muito difícil nós escaparmos de uma realidade onde vai aumentar o número de processos ele vai aumentar especificamente com relação a esses embates doutrinários no Brasil ainda não está assim muito volumoso mas está aumentando né nós temos já casos fora do Brasil em que isso já tomou grandes proporções e todas as vezes que nós tivermos um discurso religioso que pode soar ofensivo infelizmente as pessoas estão cada vez mais sensíveis então o soar ofensivo já parece ser uma ofensa direta isso pode gerar contencioso judicial processo judicial isso respondendo a tua pergunta específica sobre que processo a pessoa pode sofrer por exercitar a sua fé né então um médico que faz uma objeção de consciência para realizar um aborto por exemplo por motivo religioso isso pode gerar um tipo de problema né ou que não quer fazer uma transfusão de sangue por conta de motivo religioso né também isso pode gerar pode gerar situações né o a sala de aula é sempre um problema grande uma grande tensão né de haver um respeito à liberdade religiosa no ambiente de trabalho isso também aconteceu agora pouco tempo atrás de uma empregada doméstica que recebeu uma indenização porque o o o empregador não queria que ela usasse adereços religiosos dentro de casa né ela era matriz africana ela queria usar aquelas contas né aquelas colares religiosos que que eles têm e o empregador e o empregador não queria que ela usasse ela saiu demitiu-se entrou na justiça então existem vários embates né observação de sábado né hoje já virou lei até inclusive a possibilidade de fazer prova de concurso público para aqueles que guardam sábado faziam horário alternativo até a edição da lei tinha muito processo judicial e isso também no Brasil acontece uma situação começa a gerar muito desajuste vem lá uma lei para resolver então tem muita muito embate que está crescendo em torno do tema religião interessante interessante até pegando rapidinho essa última aí sobre prova uma curiosidade que eu tenho é a seguinte a gente sabe que por exemplo os adventistas do sétimo dia são em geral muito mais comumente estritos na guarda do sábado do que os cristãos com domínio mas temos grupos de cristãos que veem o domingo como o dia do senhor de uma equivalência extremamente semelhante a que o sábado tinha e vamos supor então que uma criança no caso um jovem um adolescente aí não queira fazer uma prova do ENEM que seja algo do tipo no domingo ela poderia tem que ter processo sobre casos assim sabe dizer ou poderia argumentar alguma coisa eu não sinceramente eu não conheço mas é a mesma objeção artigo 5º inciso 7º da constituição é só questão de prova porque o adventista prova isso fácil com seus documentos canônicos e o inclusive com a com a bíblia né porque você vai lá pro antigo testamento o quarto mandamento ali ele fala sábado né agora o é possível desde que esteja no estatuto social ou no regimento interno dizendo olha nós interpretamos o quarto mandamento ou o terceiro mandamento dependendo de qual a versão dos mandamentos que você usa nós interpretamos assim como de que o sábado que está lá na lei nos 10 mandamentos é domingo então isso tem que estar claro no estatuto social no regimento na confissão de fé se estiver claro objeção de consciência artigo 5º inciso 7º tudo certo caramba interessante só curiosidade que eu acho que alguns devem ter essa pergunta também mas aí a gente falou então dos processos e eu acho que isso é algo que precisava ser um pouco melhor explicado aqui para o pessoal porque é muito comum ter uma visão de que ser processado é quase como sinônimo de ser condenado fui processado eu já tenho uma multa para pagar ou eu já estou correndo risco de ser preso é assim são coisas iguais ou existe margem aí não é você quando você ser processado você necessariamente vai ter custo porque você precisa contratar um advogado você vai dar o seu tempo para essa defesa porque se você não der o seu tempo o seu vigor para essa defesa você pode acabar perdendo então necessariamente você vai ter custo com advogado custos judiciais e tal bom as custas judiciais se você não tiver condições financeiras você consegue que nós chamamos de assistência judiciária gratuita então você não paga custas do processo mas não tem como não pagar o advogado agora o processo não é sinônimo de condenação e nos casos envolvendo liberdade religiosa liberdade de crença se você for bem representado como nós falamos lá no início não por advogado que não entenda nada ou para advogado que está fazendo bico você tem uma possibilidade grande de vencer mas isso não implica dizer que você não vai ter custo e não existe eu já tive cliente dizendo isso ah eu vou te pagar aqui e aí quando eu ganhar eu vou processar o cara para ele pagar os teus honorários não não perdas e danos não existe você paga o seu advogado e o problema é seu você não tem dinheiro defensoria pública entendeu que é péssimo para esse tipo de situação até porque o defensor público ele vai fazer uma atuação muito até pelo volume que ele tem tem poucos defensores públicos e vai ser uma defesa muito geral que nós chamamos então existe esse tipo de custo com o advogado mas não é sinônimo processar não quer dizer que você está errado eu acho que essa é a grande questão essa é a ponta ser processado não significa que você está errado e até às vezes perder não significa que você está errado a DPF 811 fechou as igrejas no Brasil está errado o STF até o STF o Conselho de Estado da França permitiu as igrejas abertas na pandemia entendeu então ali quem errou foi o STF mas você tem uma decisão tem que cumprir ou desobediência civil aí é outro pano também para um podcast só para isso mas ser processado não significa dizer que você está errado mas sim que você terá custos e dedicar tempo a isso sim ótimo eu acho que você fez a pergunta e respondeu melhor do que eu fiz aqui realmente acho que essa é a pergunta viver em sociedade custa se você quer comer você tem que pagar pela comida se você quer vestir tem que pagar pela pela vestimenta se você vai se defender você vai ter que também pagar pela defesa esses dias me procurou um pastor pelo whatsapp querendo falar comigo que tinha um problema com a igreja um problema sério urgente então eu disse olha me dá teu e-mail que a minha secretária vai te mandar um e-mail para marcar porque afinal de contas tem que ter agenda aí a gente cobra consulta eu não tenho até porque a OAB veda não cobrar consulta o advogado que não cobra consulta está cometendo um ilícito administrativo ético e também porque é uma forma de aquele cara que só quer falar abobrinha bom então não vou pagar para falar abobrinha a minha secretária mandou o e-mail e até hoje eu não tive mais resposta entendeu porque a pessoa ela quer advogado algumas né são processadas elas têm razão e muitas vezes elas têm razão mesmo mas elas querem advocacia gratuita advocacia grátis e ainda advocacia de especialista a advocacia não é grátis mas veja quando você vai no médico a consulta do clínico geral é mais barato sim 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 do que a consulta do neurologista entendeu não isso é um problema da nossa igreja os pastores e pessoas e fiéis querem advogado especialista de graça entendeu então então gente não tem você precisa é sociedade como eu já disse você precisa meter a mão no bolso né até porque a gente não leva nada daqui sim sim mas aí no caso como você falou tem que pagar desde já pra ter a defesa mas como qualquer pessoa pode processar mesmo por motivos que levem a perder alguém processou um cristão por fazer algo mas na verdade o cristão poderia fazer isso foi fez a defesa o cristão ganhou ok ele já pagou pela defesa mas ele pode processar de volta por questões de danos e de custos se houver um dano sim se não houver um dano não é o que o Thiago falou o cara não vai fazer o seguinte ah eu viu como eu tava certo então agora eu vou te processar pra você pagar o custo que eu tive com o meu advogado pra me defender pra dizer que eu tava certo isso não existe se o teu advogado disser isso ele tá mentindo pra você tá desprudência pacífica não tem essa conversa agora o que pode ser feito é reconvenção não é depois que acabou o processo por exemplo você me processou só que o seu argumento é absurdo então na minha eu me defendo e no mesmo ato de defesa eu contra-ataco no mesmo processo eu digo olha além do saor tá errado o que o saor tá fazendo é uma ofensa é dano moral é absurdo enfim aí eu entro com contra-ataque pra te processar então na sentença o juiz pode olha o saor tava errado e tava tão errado que ele vai ter que pagar pro Thiago entendeu aí eu ganho a defesa e ganho a reconvenção e daí com esse dinheiro da reconvenção eu posso pegar e pagar o advogado se eu quiser entendeu entendi mas é uma possibilidade também assim de ser um contra-ataque mas tem que ser no mesmo momento da defesa e outra né e também inclusive também a via judicial ela comporta inclusive em determinados casos a autodefesa né uma coisa rara no Brasil mas existe existe a lei 9099 que é a lei que estabelece os juizados especiais cíveis e um caso em que alguém uma pessoa física entra contra outra pedindo um dano moral com uma causa de até 20 salários mínimos lá naquele ambiente a pessoa não precisa nem é obrigada até advogada ela pode se produzir sua própria defesa e se defender diretamente é recomendável o Brasil não é os Estados Unidos aqui não vigora o common law aqui você não convence um júri de que você tá certo ou errado e apela pro bom senso das pessoas aqui a regra é técnica jurídica ligada à interpretação de leis bom teve gente que estudou pra isso né então esse é o ponto acho que é importante de haver um amadurecimento na igreja de entender que advogado não é só alvo da missão né porque advogado é ser advogado na igreja já é uma benção né nossa raça não é fácil também mas o negócio o negócio é tão feio né Jean que a gente não ganha honorários e aí quando a gente vai palestrar o pessoal não dá oferta porque não é advogado é advogado mas é complicado a gente não ganha nem honorário nem oferta né e olha que às vezes nem oração os caras dão né Jean então é realmente complicado mas enfim é um processo de amadurecimento necessário e a gente tem enxergado uma coisa toda vez que o pastor com quem a gente conversa já sofreu um processo judicial aí ele entende e fala assim cara vocês que bom que vocês existem quando ele não sofreu ainda né aí ele tem ele não passou por aquela experiência da dor né então é natural que o amadurecimento institucional preventivo seja mais difícil mas nós cristãos devemos ter excelência em todas as coisas né e prevenir para a proteção da obra é muito mais importante aí a gente encerra com um caso específico né uma igreja pequena que contratou um pedreiro para fazer uma obrazinha na igreja e não não contratou com os devidos cuidados jurídicos e que acabou sendo processada porque o cara sofreu um acidente ficou inválido entrou na justiça do trabalho e o resultado é que a igreja ela a indenização do cara vale seis vezes mais do que o valor do templo né então você inviabiliza uma obra muitas vezes por não ter tido um cuidado administrativo e se você quiser me dizer que isso é menos importante do que o cuidado operacional da igreja aí alguma coisa está errada sim sim realmente são todas questões muito importantes aqui para a gente estar ciente e se preparar né e vamos então caminhar aqui para o fim aquela pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte se vocês mesmos puderem sugerir quais são as perguntas mais comuns que vocês recebem desse pode ou não pode que dê para a gente falar aqui de forma rápida nesse final seria interessante né por exemplo eu até pergunto se essa é uma comum né do tipo ah meu filho pode evangelizar um amigo na escola ou eu posso evangelizar na universidade e outros é eu tive um caso né aqui que eu tirei a Sofia da escola por causa disso a minha filha né ela chegou em casa chorando e para a mãe né a minha filha com 5 anos para a mãe e aí disse assim olha mãe eu disse para a minha coleguinha que que as pessoas precisem no culto precisem na igreja porque isso é bom isso é importante e aí a professora viu falando me chamou e disse não as pessoas não precisem no culto não precisem na igreja isso não é verdade você não pode mais falar isso caramba é só que a minha esposa falou isso uma semana depois do ocorrido e a minha vontade foi ter ter ido na delegacia registrar a ocorrência de crime de racismo religioso artigo 20 imprescritível cadeia contra essa professora e também ter conversado com a televisão e ter ido lá fazer uma reportagem na TV mas eu estava num momento da minha vida fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que isso ia me tomar muito tempo então eu simplesmente tirei a menina da escola e botei em outra escola então é isso e aí você pensa menino de 5 anos a professora é referência a professora nossa a professora disse então a professora diz uma coisa meu pai diz outra deu um bug na cabeça da menina então não você precisa estar atento você precisa estar atento ao que ensina para o seu filho na escola e especialmente essas questões de pode e não pode a criança pode evangelizar isso está previsto no estatuto da criança e do adolescente é um direito da criança e do adolescente claro que ela não vai fazer isso durante a aula a professora está dando aula mas no momento que não está numa atividade a criança é cristão o tempo inteiro então a professora não pode fazer isso não interessa se a escola é pública se a escola é privada então o pai tem duas alternativas ou ele tem alternativa de enfrentamento mas saiba que isso vai te tirar tempo mas também é importante ou então de tirar a pessoa a criança da escola eu fui para a segunda alternativa então esse é um não pode não pode o que? não pode impedir que a criança e o adolescente viva a sua fé não pode professores diretores precisam respeitar isso é a mesma coisa a mesmíssima coisa no ambiente de trabalho agora claro eu não posso simplesmente ter práticas religiosas no trabalho que vão prejudicar o trabalho mas eu posso combinar com o empregador olha duas vezes por dia eu tenho que me ajoelhar aqui em direção à Meca vou dar um exemplo aqui que realmente acontece bom então eu vou perder eu vou ter 20 minutos que eu vou estar aí rezando em direção à Meca então ao invés de eu sair às 18 horas eu saio às 18 e 20 combina-se com o empregador isso está na CLT por exemplo nós tínhamos uma secretária que era adventista então ela saía às 5 e 10 5 e 15 da tarde na sexta e ela compensava essa uma hora nos outros dias agora se eu dissesse para ela não pode eu estaria ferindo violando o direito dela então eu acho que também tem que ter um pouco de conversa essas questões aí envolvendo o exercício não pode pode eu já falei de pregação bastante do discurso do ódio e também questões envolvendo a igreja os direitos da igreja vai ter muito pode e não pode no livro então pode isso pode aquilo não pode tal e tal você consegue ali no curso do direito religioso na quarta edição vai estar bem claro que você pode o que você não pode fazer pode ter igreja sem alvará pode ter templo alugado pode ter igreja sem plano de prevenção contra incêndio pode igreja pode ter conta em banco igreja pode ter investimentos financeiros fora do caixa da igreja por exemplo igreja pode comprar um imóvel e alugar botar ele para a renda da igreja isso isso impacta no direito na imunidade tributária ou não pastor pode ter outra profissão pastor pode ter concurso público e ser pastor todas essas questões conheça aqui no direito religioso quarta edição excelente com isso então a gente termina aqui com o chave de ouro agradeço demais pela atenção de vocês pelo tempo de vocês para compartilhar com a gente um pouco do que nós vamos encontrar aqui no livro nessa quarta edição desse livro tão importante e mais uma vez então obrigado aí Deus abençoe a vida e o ministério de vocês amém saúl obrigado pela oportunidade vida nova obrigado pela oportunidade por apostar nessa ideia de trazer o direito religioso para difusão no Brasil acredito que tem sido uma grande parceria temos encontrado um apoio importantíssimo dessa casa primorosa e ela também entendeu e é parceira nossa em promover esse conhecimento obrigado pela oportunidade saúl muito obrigado muito obrigado a vida nova também quero agradecer os pastores que me receberam lá no Rio de Janeiro para o lançamento da quarta edição pastor Leclerc pastor Wellington pastor Luiz foi um momento muito bacana palestramos em seis oportunidades lançando o livro em diversas cidades então um especial obrigado para eles já que esse podcast é um podcast de lançamento da obra e é isso continuem nos seguindo no Direito Religioso Oficial no TR Underline Vieira no Jean Regina Edições Vida Nova que sempre tem novidade por aí excelente gente muito obrigado pela atenção de vocês e você que nos ouviu ficou interessado em aprender mais sobre assuntos adquira o livro leia com calma aprenda mais inclusive assim você vai conseguir ajudar outras pessoas a sua volta que vão ter dúvidas sobre isso também é isso aí fiquem com os próximos episódios até a próxima valeu o que é isso aí o que é isso aí o que é isso aí Legenda Adriana Zanotto